Pô, eu achava Vertigo legal pra caramba. Os caras foram mudando o mapa, mudando o mapa, mudando o mapa. Hoje em dia eu acho o mapa horroroso, velho. A primeira Vertigo do gol eu achava da hora. No meio ali, né, tinha também um espacinho no meio que era diferente. A Vertigo, ela foi mudando bastante. Tinha o buraco do Michel, lembra? O buraco do Michel.